Fala, galera! Aqui é o Matheus Mendes e aqui nesse vídeo você vai assistir um super resumo da segunda temporada de Elite pra você se preparar pra terceira temporada que tá chegando aqui agora. Se você tá chegando aqui no meu canal através desse vídeo, eu gostaria de apresentar o meu canal pra vocês. Eu falo bastante de séries, falo de curiosidades, faço resumos, dou minha crítica, digo o que eu achei. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra me apoiar, continuar trazendo vídeos desse tipo. E era esse o meu recado. Sem mais delongas, vambora pro resumão. No final da primeira temporada de Elite, Nano é preso pelo assassinato de Marina. Entretanto, o verdadeiro assassino da Marina é Polo. Carla sabe e Christian também sabe, mas estão encobrindo o crime. Para mais detalhes da primeira temporada, tem aqui no canal um super resumo da primeira temporada que vai estar linkado aqui na descrição e vai estar no card aqui também. Assim como a primeira temporada, a segunda também é contada em duas diferentes linhas do tempo. O primeiro episódio se chama 20 Horas Desaparecido. E a primeira cena da série é a detetive da cidade liderando uma busca a um jovem desaparecido. Esse jovem é o Samuel. Mas essa informação só é revelada no final do primeiro episódio. Depois disso, a série volta no tempo e conta os acontecimentos que sucederam até chegar ao momento do desaparecimento de Samuel. Após uma viagem com Carla, Christian visita Nano na prisão. Mas Nano o expulsa de lá. Nano acredita que Carla tem algo a ver com o assassinato de Marina e que Christian pouco se importa, pois está sendo bancado por ela. Christian se sente muito culpado por ter deixado Nano para a cadeia, sabendo que foi Polo quem realmente matou Marina. Os pais de Guzmã resolvem vender a casa em que morava. E quem compra é a mãe de Rebeca, a nova personagem inserida nessa segunda temporada. Rebeca espalha para todos que a mãe dela ganhou na loteria e, por isso, ela é uma espécie de nova rica. Mas a realidade é que a mãe de Rebeca é uma traficante. Além de Rebeca, a Valério, um outro novo integrante do elenco e irmão de Lucrécia, está no mesmo ano que ela e também está matriculado em Lais em Sinas. Os dois costumavam ter um caso no passado. Logo no primeiro dia de aula, Guzmã age como um animal e parte para cima do Samuel assim que o vê na escola. Ele diz para todo mundo que eles devem escolher entre o Samuel ou ele e quem for amigo do Samuel não poderá ser amigo dele também. Após o discurso de Guzmã, Valério chama todo mundo para uma festa na boate onde os convidados dele serão VIP. Carla está preocupado que Christian possa estar fraquejando e tenta conversar com o Polo, mas ele desconversa e não se deixa entrar no assunto. A noite chega, Nádia vai à boate junto com Rebeca e Samuel e eles três meio que formaram um trio de amizade. Guzmã, ao ver Samuel, parte para cima dele de novo, mas as pessoas ali em volta os separam. A noite passa, a galera se diverte, Guzmã usa drogas com Valério, eles tomam banho de champanhe e todo mundo parece estar se divertindo, menos Carla. Christian dá a entender para Carla que irá acabar com toda aquela farsa e que vai contar a verdade para a polícia. Carla, então, manda uma mensagem para o seu pai dizendo isso. O pai de Carla responde dizendo para ela ficar tranquila. Christian sai da boate de motocicleta disposto a contar tudo, mas é atingido por um carro e fica inconsciente na estrada e é levado para o hospital. Enquanto isso, o pai de Nádia tem um AVC em casa e passa a depender cada vez mais dos filhos para tomar conta da loja. Ao que tudo indica, o responsável pelo acidente do Christian foi o pai de Carla. Christian ficou terrivelmente machucado e tem a possibilidade de que ele nunca mais ande, mas o pai de Carla se oferece prontamente para pagar o seu tratamento em um hospital da Suíça e, assim, Christian sai de cena. Christian se despede de todos, porém mal fala com Carla e isso faz Samuel acreditar que Christian está sendo silenciado pois sabe de alguma coisa e passa a ter como objetivo se aproximar de Carla para tentar descobrir a verdade por trás do assassinato de Marina. Caetana é mais uma aluna nova e Lucrecia fica obcecada com ela por conta dos seus seguidores no Instagram, que Caetana tem muitos. Caetana criou toda uma vida falsa no Instagram para que todos acreditem que ela é rica e tem a vida perfeita, entretanto ela é pobre, ela é filha da faxineira da escola e tem vergonha de sua origem. Lu, para investigar, arma um plano de ir até a casa de Caetana que, na verdade, é uma das casas em que a mãe de Caetana trabalha, mas Valério e Guzmã aparecem com bebidas e, rapidamente, tudo vira uma festa. Guzmã deveria estar no enterro de Marina, mas está agindo em negação, se drogando ao invés de enfrentar os seus sentimentos. Ander e Polo vão até lá e o levam para casa. Guzmã pede para que eles durmam lá e eles aceitam. No meio da noite, Polo e Ander ficam. No enterro de Marina, Samuel e Carla se aproximam. Eles conversam e, depois do enterro, vão para um bar conversar. Lá, Samuel, na lata, pergunta para Carla se ela tem algo a ver com a morte de Marina e a Carla diz que sim. Percebendo o jogo do Samuel, Carla deixa que ele a beije e eles acabam ficando pela primeira vez. A série, então, mostra um flash-forward do Samuel desaparecido há 34 horas e a Carla, bastante abalada, diz para Lu que ele está morto. Na escola, Samuel confronta a Carla sobre o que ela disse na noite passada, mas ela te conversa. Polo vê os dois e vai tirar satisfação com a Carla, que diz que se está com Samuel, é para ter ele sob controle. Ander e Omar estão passando por problemas por conta do controle da família que Omar tem sob ele e Ander confessa para Omar que o traiu. Omar diz que é melhor para o Ander ficar com quem ele quiser, pois a vida dele é muito complicada. Valério contrata Nádia como sua professora particular e eles começam a desenvolver uma certa amizade. Valério tem interesse que Nádia fique com Guzmã, pois assim Lucrécia ficará livre para ficar com ele. No fim do dia, Valério chama Nádia para uma head party em que todos estão confirmados. Enquanto isso, Caetana rouba uma roupa cara de uma das casas que ela trabalha para ir à festa. Na festa, Nádia tenta ensinar a Guzmã uma lição e diz que vai usar todas as drogas que ele usar. Ela diz que assim, talvez o Guzmã entenda, como é ver uma pessoa que você gosta indo ladeira abaixo. Durante toda a noite, Nádia o segue e ele, para evitar que ela se drogue, também não se droga. Eles conversam, se declaram um para o outro e se beijam. No fim da festa, Ander encontra Polo jogado no chão e cuida dele. Polo acaba contando para o Ander que foi ele que matou Marina. Samuel se aproxima novamente de Carla com a intenção de pegar o telefone dela para ler as mensagens. Ele descobre a senha de desbloqueio e tenta roubar o telefone, mas Guzmã vê e o intercepta. Carla pega o telefone de volta e eles têm uma conversa. Samuel afirma que Carla tinha algo a ver com a morte de Marina e ela desconversa, dizendo que a culpa que ela teve foi não estar presente quando Marina mais precisou. Samuel beija Carla e eles vão para a casa de Samuel e ficam pela segunda vez. Quando Carla dorme, Samuel pega o seu telefone e ouve uma mensagem de Polo dizendo que não conseguiu guardar o segredo. O Omar é expulso de casa pelo pai e vai morar com o Ander. Rebeca tem ajudado Samuel no seu plano, pois ela gosta dele e Samuel tem ajudado a mãe de Rebeca fazendo entregas para ela. Entretanto, Samuel começa a ter sentimentos por Carla e a Rebeca fica com ciúmes. Carla vai até a casa do Samuel, mas eles discutem, pois o Samuel diz que eles não terão nenhum futuro se não conseguirem fazer programas de casal vestidos. Após conversar para Ander, Carla tenta convencer Polo a contar toda a verdade para a polícia e Ander o pressiona para ele contar toda a verdade para o Guzmã. Polo diz que vai fazer isso, mas não consegue. Pressionado de todos os lados, Polo tenta se matar e se joga na piscina, mas Caetana salva a vida dele. Após o salvamento, Caetana visita Polo na casa dele e eles acabam se aproximando também. Caetana está interessada em Polo. Mas já chegamos na metade do vídeo, então eu queria pedir para você deixar o like, porque eu reparei aí nos meus últimos vídeos que quando eu deixo para pedir o like no final, muita gente acaba esquecendo. Então, para não esquecer, já deixa o like aqui no vídeo agora e se inscreve também no canal se você não é inscrito. Ajude canais pequenos a crescer. Outra noite, outra festa, e Nádia chama Guzmã para ir até a boate onde ela está. Guzmã está num jantar de casal com Lu, Ander e Omar. Ander está tendo dificuldades em ficar perto de Guzmã agora que ele sabe do segredo de Polo. E o jantar é um completo fiasco. Guzmã vai até a boate onde Nádia o beija. Eles ficam juntos e Nádia leva Guzmã até a casa de Rebeca, onde ela perde com ele a virgindade. Carla volta até a casa do Samuel para se desculpar e fazer programas de casais de vestido. E dessa vez eles têm o jantar romântico como um casal de verdade. Ander e Polo têm uma conversa onde Polo diz que não conseguem contar a verdade para o Guzmã. Ander, então, o incentiva a pagar a fiança do Nano, pois o Nano está preso injustamente. Ele manda o dinheiro anonimamente para Samuel que paga a fiança e libera Nano. Nano aparece na escola e Guzmã surta e parte para cima dele e é uma confusão generalizada. Nano grita que não matou Marina e que a amava. Nano sabe que Samuel está tentando achar provas contra Carla e Samuel diz para Nano deixar ele fazer as coisas do jeito dele. A mãe da Reberca organiza uma festa de Halloween em sua casa e convida todos da escola. Mais um dia, mais uma festa. Tem festa todo dia na vida desses adolescentes. Queria eu que minha adolescência tivesse sido assim. Mas, enfim. Caetana convida Polo para ir de casal com ela. Lucrécia e Guzmã vão juntos. E Ander e Omar também. Ander está passando por um momento ruim com o segredo de Polo e ele também não gostou muito da fantasia que Omar escolheu para os dois. Problemas entre o casal. Guzmã termina com Lucrécia na festa e diz para ela que a traiu com a Nádia. Destruída com o término a Lucrécia acaba cedendo as investidas de Valério e fica com ele na festa. Samuel flagra os dois. Nano vai até a festa para falar com Rebeca e dizer para ela não envolver mais o Samuel nas entregas da mãe dela. Caetano vê e manda mensagem no grupo de WhatsApp que eles têm avisando a todo mundo que Nano está na festa. Samuel indaga Carla se foi ela que deixou o dinheiro para pagar a fiança do Nano na casa dele. e ela diz que foi mas Samuel desmascara ela pois ela não sabe como o dinheiro foi entregue e descobre que não foi ela que deixou o dinheiro lá. Nano observa de longe eles conversarem e depois que Samuel sai Nano parte para cima da Carla para dizer para ela ficar longe do Samuel porque o Nano diz que a Carla matou a Marina deixou o Christian destruído e que Samuel será o próximo. Mas o Samuel chega na hora e dá uma surra em Nano na saída da festa. No dia seguinte Samuel agradece a Carla por ela não ter prestado queixa contra o Nano e eles têm uma conversa romântica e ficam no carro. Mais tarde vendo as fotos do dia do assassinato de Marina Samuel percebe que Polo e Christian trocaram de camisa e liga os pontos. Ele saca que Polo matou Marina e Christian acobertou o crime e por isso sofreu o acidente e saiu de cena e vai contar isso tudo ao Guzmã. Eles brigam mas Guzmã fica com aquilo martelando na sua cabeça. Na casa de Samuel a mãe dele dará a entender que todos ficarão melhor sem o Nano pois depois que o Nano voltou até briga na escola o Samuel está se metendo e isso nunca tinha acontecido antes quando o Nano não estava lá. E por isso Nano arruma suas coisas para sumir e desaparece e ele vai embora. Lucrécia ameaça contar para os pais da Nádia que ela não é mais virgem e a Nádia desabafa sobre isso com Valério. Valério então diz para a Nádia ameaçar a Lucrécia de volta com o lance do Valério e diz para a Nádia que ele e a Lucrécia tem um caso a Nádia é uma pessoa que julga muito as outras pessoas e por isso ela para de falar com o Valério. Caetana conta para Apolo toda a verdade sobre ela que ela é pobre e que ela tem um avô doente pois ela gosta dele e quer que ele a conheça porque ele estava terminando com ela por achar ela fútil e artificial demais e dá certo porque eles voltam. A mãe de Caetana entretanto não está tão bem ela foi demitida de todas as casas que trabalhava porque Caetana roubou o tal vestido vermelho de uma de suas patroas e ela acabou descobrindo para tentar levantar fundos para sua mãe Caetana inventa um evento beneficente e pede a ajuda de Lucrécia para convidar as pessoas que possam fazer doações Lucrécia e Caetana então organizam esse evento mas Lucrécia acaba descobrindo a verdade sobre a mãe de Caetana Omar conversa com Samuel que o trabalho de Samuel está perigoso pois a mãe de Caetana mexeu com pessoas que não deviam e eles estão procurando se vingar Nádia e Guzmã ficam no vestiário e Valério filma tudo ele manda o vídeo para Lucrécia para fazer ela esquecer do Guzmã de uma vez por todas mas Lucrécia posta o vídeo na internet para toda a escola assistir noite do falso evento beneficente e Lu descobre que o evento é um golpe de Caetana e conta tudo para Carla Lucrécia surta e não sabe o que fazer mas Carla tenta convencê-la a não fazer um escândalo o que não dá certo pois Lu em um discurso expõe as mentiras de Caetana para todos da festa Samuel chega na festa e Polo reclama com Carla dizendo que Samuel desconfia dele e que já falou essa desconfiança para o Guzmã o pai da Carla ouve essa conversa e isso deixa Carla preocupada durante a festa Guzmã vê Polo e o pai da Carla numa conversa intensa e começa a desconfiar dos dois ele então envia uma mensagem para Samuel dizendo que acredita nele e eles marcam de conversar na casa dos avós de Guzmã após o evento indo para lá os traficantes querendo se vingar da mãe da Rebeca encontram Samuel na estrada e o atacam mas o Samuel consegue escapar e se esconder na propriedade de Guzmã é nesse momento que ele é dado como desaparecido Samuel e Guzmã armam esse desaparecimento para fazer Carla confessar pois Carla estava muito preocupada quando o pai dela descobriu das investigações de Samuel e teme que o que aconteceu com Christian aconteça com ele Rebeca também está preocupada pois pensa que o desaparecimento do Samuel é culpa dela pois ela que convenceu Samuel a trabalhar para sua mãe e todos os amigos e parentes de Samuel também pois ele está há mais de três dias desaparecido e todos pensam que Samuel está morto a polícia vai procurar por Samuel na casa onde ele está escondido mas Samuel faz com que a inspetora coopere e finja que não o viu voltando à escola Carla quebra e resolve contar toda a verdade para a polícia Carla conta tudo conta que Paulo matou Marina e que Christian sabia de tudo assim como Samuel e por isso o Samuel está desaparecido enquanto isso Paulo está arrasado e acaba contando para Caetana que matou Marina e que agora tudo acabou pois ele será preso Paulo conta a Caetana onde está a prova do crime o troféu e Caetana corre para removê-lo de lá após o depoimento de Carla Paulo é preso na delegacia Carla dá seu depoimento encontra Samuel e percebe que foi tudo um plano dele Andres está destruído pois sabia de tudo há muito tempo e agora o Guzmã não quer mais olhar na cara dele mas o Maia está lá e diz que vai ficar do lado dele nesse momento em um jantar em casa Valério expõe o relacionamento dele e da Lucrécia para seus pais de volta à escola como Caetana removeu e escondeu a prova do crime a polícia não tem nada de concreto para prender Paulo e acaba o soltando Paulo então retorna à escola e numa cena épica todo mundo olhando para ele com cara de abismado termina a segunda temporada se você gostou do vídeo já sabe deixa o seu like por favor e compartilha esse vídeo com seus amigos também para eles também ficarem prontos para a terceira temporada de Elite igual você está pronto agora clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores e muito obrigado por ter assistido tchau até o próximo vídeo